O horário de verão já terminou, mas a estação do calor continua. Nós vamos então a um contato com o litoral gaúcho para saber como está a movimentação na beira da praia. A repórter Anália Bart está em Capão da Canoa e tem as informações. Boa noite, Anália. Boa noite, Lívia. Olha, está uma noite espetacular aqui em Capão da Canoa. E claro, como o horário de verão terminou, é noite. Bomba para passear, para sair, enfim, se divertir com a família. Hoje de manhã, aqui em Capão da Canoa, o pessoal pôde curtir outro espetáculo. A cavalgada do mar, o pessoal passou, os cavalarianos passaram, vieram lá de Embé, o percurso deles. Hoje de manhã começou em Embé, terminou aqui em Capão da Canoa, eles dormem aqui. E amanhã seguem adiante para terminar no sábado lá em Torres. Confira a nossa reportagem, porque nós estivemos com eles. São mais de 150 quilômetros. Uma semana seguindo a linha do mar, do município de Palmares do Sul até Torres. Os cavalarianos parecem incansáveis. Hoje está muito bom o andar da cavalgada. A cavalgada é sempre um espetáculo ao vivo. Eu vim aqui toda, sou gaúcha, de tradição, bater palmas para todos esses heróis aqui. Ali, eu venho todos os anos. De vez em quando, uma parada para prosa e verso. Veio por essas praias, cavalgando na mesma linha. Vi essa mulher tão linda, me deu saudade da minha. A presença das Amazonas no grupo ainda é tímida, mas a tendência é crescer. Todo mundo que está em casa assistindo devia vir na próxima, porque é muito boa. Não parece, mas a Nanda é uma veterana do grupo. E aí, a primeira vez na cavalgada? Não, acho que já é o sexto ano. A gente pode ficar com os nossos amigos e a gente pode se divertir um pouco com eles. A cavalgada não é só coisa de gaúcho. O catarinense Adélio faz sua estreia. Vamos até o final, nós estamos em dois cavaleiros e com uma equipe de quatro apoiadores. Então, está muito tranquilo. Bom, não teve jeito, né? Fazer reportagem dessa cavalgada belíssima pelo litoral do estado. Eu tive que participar, estou aqui na mula charmosa do pessoal de Minas Gerais, que também está participando da cavalgada. A gente precisa divulgar esses animais, porque existe hoje um preconceito muito grande em cima dos moares. que são vistos como animais só de tração, de serviço. Nós podemos ver que são animais extremamente macios, extremamente confortáveis para realmente esse tipo de evento. A trigésima cavalgada do mar termina no sábado, em Torres. Isto é Rio Grande e esse Rio Grande nós amamos. Por isso que esse mar, Lindas, fica com o nosso carinho marcado pelas patas de cavalos que ficam à beira-mar. E para você, eu tiro no chapéu. Aras e instabilidade provocaram chuva no oeste, no noroeste e na campanha nesta quinta-feira. Em Uruguaiana, o volume de chuva acumulado foi de 14,8 milímetros. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira. A instabilidade ganha força aqui no Rio Grande do Sul a partir de amanhã. Pode chover em todas as regiões a qualquer hora do dia. No entanto, a precipitação é bastante irregular. Enquanto em alguns lugares ocorrem apenas chuviscos com períodos de sol, em outros a chuva pode ser constante. E com esse tempo mais fechado, as temperaturas diminuem um pouco. Porto Alegre deve ter pancadas ao longo do dia. E os termômetros marcam 33 graus. Chuva e períodos de melhoria no litoral sul do estado. Em Rio Grande, a mínima é de 22. Já no norte gaúcho, a sexta-feira será de grandes volumes de precipitação e possíveis trovoadas. Faz 27 graus em Erechim. Tempo instável em Santa Maria, na região central. Mínima de 20 graus. Em Alegrete, no oeste, a chance de chuva é menor. Na maior parte do dia, o sol aparece entre nuvens. A máxima é de 33 graus. Os serviços do Hospital de Pronto Socorro e mais três estabelecimentos de saúde da capital estão reduzidos hoje. Apenas 30% dos profissionais estão atendendo devido à paralisação de 24 horas da categoria. Funcionários públicos municipais vinculados à saúde bloquearam a entrada de pacientes no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre durante todo o dia. Portando faixas e placas, pedem mais recursos e a contratação de profissionais para o setor. É um número muito grande, em torno de 240 no pronto-socorro, 200 no HPV. É um número muito grande de trabalhadores que está faltando. Serviços estão sendo fechados por falta de recursos humanos. De acordo com os municipários, os profissionais estão em contato com os mais diferentes tipos de doenças no seu dia a dia. Por isso, pedem que o valor da insalubridade seja de 40% para todos. Tem muitas bactérias pelo hospital, que causam inclusive interdição de unidades. E o prefeito não quer pagar os 40% de insalubridade. Além do HPS, estão com equipes reduzidas o Hospital Presidente Vargas e os pronto-atendimentos Cruzeiro do Sul e Bom Jesus. Os casos graves estão sendo atendidos. E os demais pacientes são encaminhados aos postos de saúde mais próximos. Até amanhã, às 8 horas da manhã, a gente orienta a população que procure outros serviços da cidade. A população está apoiando as manifestações. Eu estou com o meu filho aqui, né? Não interferiu em nada. Por enquanto, está tudo tranquilo. Eles trabalham demais, não dá para exigir mais dessa gente, porque são anjos da guarda. São pessoas que trabalham por amor, por vocação. E nós precisamos deles. Então, eu acho assim, tem que valorizar. A Secretaria da Saúde de Porto Alegre afirma em nota que o protesto dos servidores não afeta de forma significativa o atendimento à população e que todos os serviços de urgência e emergência estão mantidos. Nesta sexta-feira, pela manhã, os manifestantes fazem uma caminhada até a Prefeitura, tentando uma audiência com o secretário de Saúde e com o prefeito. A agenda ainda não foi confirmada. Veja depois do intervalo. Municipários da capital realizam novo protesto contra a falta de profissionais na área da saúde.